Foi preso na região central de Minas, a região central de Minas, né? O suspeito de ter matado um patinguense de 26 anos assassinado em um bar na zona rural de Itabira. A gente falou sobre a morte de João Vítor Rodrigues ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora o Marcos tem atualização desse caso, por favor, Marcos. Pois é, o suspeito desse homicídio, né, que foi registrado em Itabira, em Senhora do Carmo, que é distrito do município, foi preso ainda na noite de segunda-feira. Segundo a polícia militar, o rastreamento foi feito logo após o crime. E segundo informações da polícia, Nico, esse suspeito, após o crime, ele ainda pernoitou em um motel em Itabira. Câmeras de segurança flagraram a movimentação dele chegando no motel e saindo na manhã de segunda-feira, ali por volta de 11 horas, e ele acabou sendo preso no momento que chegava na residência dele, no distrito de Senhora do Carmo, em Itabira. No momento que ele chegava em casa, ele foi preso pela polícia. Agora, só pra gente retomar, então, esse caso aqui pros nossos telespectadores, o João Vítor, ele estava, né, com um amigo dele no bar de propriedade desse homem, que atirou contra o João Vítor, e ali estava conversando. E esse proprietário, no momento em que entregava uma comanda, né, o João Vítor questionou que ele não teria ingerido, não teria bebido duas cervejas a mais. E no momento que ele questionou o proprietário, ele, né, ele não gostou da atitude do questionamento, de ter errado ali na comanda, foi quando, minutos depois, ele retorna de posse de uma pistola e começa a efetuar os disparos contra o João Vítor, que morreu na hora. João Vítor, ele trabalhava em uma empresa em Itabira, mas morava aqui no município de Patinga, no bairro Vila Celeste. Ele deixa esposa e três filhos, todas crianças, Nico. Eu volto com você. É a parte triste da ocorrência, né? Que tristeza, que intolerância, né? Cruel demais. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui.